É o senhor Vili. É o senhor Vili. É o senhor Vili. De Santantão a Brava está ali? Sim. É o senhor Vili. Para no começo, se fosse Santantão ou para Brava? Mas hoje... Como é que você está em mente? A hora que você está em tudo, aquele alguém lá, embaixo, está vibrando com o bolo, está cantando junto com o bolo? É... entendo. Não tem emocionamento, entende? Não tem emocionamento. Mas... Eles são, praticamente, estourados. Entendo no contexto de coisas que não sabem fazer. Por mesmo. Não. Primeiro, entro na cozinha de sapoas. Mas se cozinha de sapoas. Se cozinha de tempo. A partir daí, a gente tem tudo na cabeça. Que então faz sempre o máximo para entender. E... Não consigo imprevisa. Showbiz está voltando para três horas como tomar show. Todo tipo de som, arte, feito para músicas e artistas de Cabo Verde, e de mundo inteiro, ali na Showbiz. Não fica com o seu senso de John, de Tioquinha. Depois de tudo que ele conversa ali, não tenho certeza, mas é um homem realizado. E... E... Mas só falta que as coisas para realizar. Não. Porque não tem tempo. Sim, sim. Mas... Um abraço bem forte. Um beijo. Pobó. Minhas dias bonitas são valentino, amizade, amor. Não deixa o nosso coração falha. Basta nós com o coração difícil para que dá certo. E é um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho.